E aí, voltamos no Pokémon FireRed, episódio 12, eu acho, acredito, espero. Nós ganhamos a sétima insignia no episódio passado e agora nós temos uma novidadezinha na ROM, que é eu troquei todos os cries do jogo, dos 150 primeiros pokémons, pelos cries de anime original e atualizei também os sprites, uma pequena modificação que eu fiz para deixar o jogo um pouquinho mais legalzinho, bonitinho, né? Olha só. Ó, que maneiro, cara. Os sprites estão bem mais bonitos, a maioria estão bem melhores que os sprites atuais. Só foi essa modificaçãozinha mesmo, eu não fiz mais nenhuma outra modificação para deixar o jogo mais original possível, né? Bom, e agora a gente tem uma missão, a gente tem que falar com o Bills que está nos esperando no centro do Pokémon para ele nos levar até as ilhas 1, 2 e 3. Lembrando que quando você for para as ilhas, você não pode voltar enquanto você estiver lá, entendeu? Então faça o que você tiver que fazer aqui no continente de canto e vá para as ilhas. E pegue os pokémons também, que você não vai poder pegar outros pokémons, beleza? Bom, a gente tem que visitar o Célio, que é um amigo do Bills. Ei, você Célio! O Célio também é um pesquisador, né? Mexe nos PCs da NASA aí. Ah, então esse PC não está funcionando os PCs aqui, né? Como eu disse, o PC não vai funcionar aí quando você estiver nessa ilha por causa disso aí que o Célio está fazendo, né? Ele não consegue fazer uma conexão entre os PCs. E agora ele está falando para eu entregar um meteorito para um amigo dele, que está na ilha 2. Triticket. Ah, legal! Um mapinha. Deixa eu ver aqui. Acho que já está tudo curado, né? A música desse centro pokémon é diferente, né? Aqui a gente vê o mapa. Deixa eu ver o mapa que ele nos deu. Aqui nas nossas ilhas é muito importante ver esse mapa aqui, que você sabe mais ou menos o que você tem que fazer, né? Por exemplo, aqui é o MT Embraer, que a gente vai para lá depois. Vamos primeiro resolver essa treta do Célio aqui. É bom você dar sempre uma explorada. Tem a Praia do Tesouro aqui. A ilha 2 tem pouca coisa, né? Só tem o Kumi lá, não tem muita coisinha não. E a gente vai ter que vir para cá primeiro na ilha 2. Então, vamos lá! Fala aí, tio! Quero ir para a ilha 2! Vamos nessa! Aqui no casino. Onde está a Lostelly? Ela sempre traz o almoço todos os dias no horário certo. Você é amigo da Lostelly? Você viu a Lostelly por aí? Não sei onde ela poderia estar. Eu estou aqui há muito tempo. A Lostelly é uma gracinha. Ela tem meu jeito. Então, se alguma coisa acontecer com a minha Lostelly, por favor, ajude-me a encontrá-la. O que é isso? Um cassino? Quanto pior pode ficar? Esses palhaços disseram que eu estava esperando nessa ilha. Então, onde estão? Ei você! Essa é a única ilha 3 por aqui? Tentei acordar de sair rastejando para fora da cama. Vixe, é a ilha 2. Vixe, você vai andar de moto em outro lugar. Engraçado que não dá para saber quem está falando direito, né? Porque nem a cor deles, a fala deles muda, né? Isso daí ficou meio confuso. Não sei se era o velhinho que estava falando ou se era o motoqueiro. Bom, acho que não tem nada para fazer na ilha 2, né? Na ilha 2 só tem esse cume aqui, que não serve para nada. Tem a casa lá da mulher que eu esqueci o que ela faz, mas não sei se é uma coisa muito útil. Na hora de ir agora, né? Tem um lugarzinho ali para usar cut. Ah, tem uns itens aí que vai precisar você ter cut para usar lá, aquele item ali. Eu não vou pegar porque eu estou com preguiça de ensinar cut para algum pokémon meu e tirar algum golpe importante dele, né? Mas fica aí registrado, né? Eu não tenho nenhum H&M Boy, já estou com a equipe completa. Esse daqui tem aqui mesmo. Gruta da Ilha 3. Procurando ouro. Quando eu ficar rico, eu comprei uma casa em canto. Nossa, tem que ser rico para morar em canto, cara? Está ferrado, né? Somos motoqueiros. É a minha... Uau, é a minha moto que fica fazendo muito barulho mesmo. É, então parece que essa gang safada veio de canto para aterrorizar as pessoas por aqui. Vou ser o chefe, volto para canto agora mesmo. Hã? Eu só estou aqui, amigo. Que atitude do Jô Tio... Olha essa, é muito chato da sua parte. Essa gang de seguidores vieram aumentar o que ela usa suas motos. Você tem ideia de quantos problemas que elas causaram na nossa ilha? A gente tem que ver qual o bichinho que se mexe, qual o personagem que se mexe para a gente saber quem que está falando, né? Ele dá tipo uma mexidinha assim, né? A gente poderia botar simplesmente o nome da pessoa, tipo, motoqueiro 1, falou. Motoqueiro 2. Então vamos enfiar a porada nesses motoqueiros safados que estão causando caos aqui na Ilha 2. Ilha 2? Não, Ilha 3, né? Nem sei qual ilha, mas é tanta ilha que eu já me... Mas é isso mesmo, é Ilha 3. Coffee! Nossa, com os nomes agora está bem legal, olha só. Eu gosto dos gritos deles originais, é bem legal. Pena que a maioria desses gritos são muito... É... Meio baixos, né? São tanto quanto baixos. Aqui temos, eu acho que, 4 motoqueiros para ganhar desses safados. Mas é isso aí! Ataca! Eu gosto disso, é guerra de gritos. E já foi também. E vai vir outro? E qual o seu problema? Ficou com raiva de tudo isso? Muito chato, cara. Convidamos o chap aqui, mas você tinha que estagiar tudo. E você nos ferrou, cara. Quem que ele vai usar? Pô, com esses pokémons bostinha, cara. Não tem como, né, cara? Tem que pelo menos vir com o monkey da vida aí, né? Porque tu não vai conseguir arranjar nada com esses pokémonzinhos aí. Eu estou dizendo... Chefe, eu estou dizendo que você tem que fazer algo com essa criança. Agora vai entrar o chefão na brincadeira, parceiro. É com esse cara que eu quero falar, cara. É com o chefe. Não é com esse tipo é rapado, não, rapaz. Do Weezing é mais maneiro, cara. Isso parece que está morrendo aí. É pelo Weezing. E os Mr. Gagula está boladão, né? O último companheiro que a gente tinha... Muck. Nossa, o Muck é um pokémon muito horrível. Custicado. Mas é gente boa. É feio, mas é gente boa. Ah, eu esqueci até de mostrar a minha equipe. Eu só dei uma treinadinha leve em relação ao último episódio. Não é nada demais, né? Mas está aí registrado. Deixa eu falar com esse cara aqui. Esses caras não passavam de problemas. Ou seja, seu pokémon se machucou por minha culpa. Ah, deu repara tudo. Será fantástico se alguém com você morasse aqui? Espero que fique pelo menos um tempo. Eu peço desculpas. Ó, você procurava pro Lostelle. É pro Lostelle mesmo, cara. Cadê Lostelle? É isso que eu estou procurando? Estou aqui brincando aqui com os motoqueiros. Eu tenho que procurar a gurinha. Pra poder entregar as coisas pra aquele cara, né? Porque senão a gente não prossegue na escritória. Vamos na ponte União. PJ e outros. É, é bom palpar, né? Esses pokémons aqui. Eu estava opando com o pokémon level 20, né? Então esse daqui já está uma beleza. E temos uma dupla aqui, dupla dinâmica. Vamos ver o que essa duplinha vai usar. Joy e Meg. Crefury. Com a vozinha bem... Bem mansinha. Opa, opa. Tomou no rego, hein? Só um Barislan já desmonta a infeliz. Olha esse ataque. Esse ataque está muito alto. Estou bem satisfeito com esse time aqui. O único desses pokémons aqui que eu usei pra zerar algum jogo foi o Gega. O resto todos são a primeira vez que eu uso eles. Ih, tá legal até agora. Vai abraçar. Acho que era pra ter evoluído, né, querido? Um venossalzinho, né? Faz mal a ninguém. É que o pokémon é fofinho, aí a pessoa não quer evoluir, tá entendendo? Ai, pessoal. Engraçado, parece que ele falou diferente do jeito que ele saiu. Vou ver de novo, ó. Aí, quando ele entrou, vai, ó. Aí, parece que ele gritou diferente, não parece? É uma impressão minha. Eu gosto do venossauro, que ele fala... VENOSSAURO! Venossauro? Aí, ele é bolado. E até a garotinha quer brincar de pokémon. Ninguém escapa. Atenha! Tá, tenho que parar com isso. Isso deve estar surdando com alguém. Deixa eu trocar aqui, que só tem pokémon, tipo, água, né? Aí, não dá. Crabby! O Crabby só faz barulho. Ele faz barulho de caranguejo, né? Ele não fala. Quer dizer, quem só fala é o Meow, né? E o Slowking no filme do Mewtwo? Quer dizer, do filme do 2000? E o Mewtwo no filme do Mewtwo? Alguns pokémon falam, né? Vamos combinar. Não tô lembrando dos pokémons que falam. Mas tem alguns que falam. Além do Meow, além do Slowking, além do Lugia... Ah, é o Lugia e o Mewtwo. Nossa, tem bastante pokémon que falam, hein? Meu Deus, ó. Ah, e a Latias, uma vez, no filme do Latias, a Latias se transformava em forma humana. E falava, né? Não sei se isso é considerado... Não, na verdade falava aquela garota. Ele já se transformava em garota, mas eu não lembro se falava. Eu acho que falava muda, né? É, não tô lembrando mesmo. Mas eu acho que falava não, era muda. Bom, enfim. Não sei como chegou a essa conclusão, mas... Isso daí é que os filmes mais novos eu não vi. Então, normalmente, os pokémon falam no filme, né? Porque no anime ele fica meio zoado. Normalmente no filme tem alguns pokémon que falam. É belso, belso. Bom, esse negócio dos gritos dos pokémons, se você jogar em speed alta no emulador, você não vai conseguir ouvir, né? O que 90% das pessoas fazem, né? Por isso que eu não boto os cries originais nunca. Ninguém ouve, pô. Quase ninguém ouve. Pouca gente gosta dessa obra de arte, que é ouvir os cries dos pokémon. Então, vamos pela Belly Forest, onde provavelmente a L'Occitale está. Acho que tem um item... Ah, não! Não queria vir pra cá, não. Deixa eu usar o Max Repel, porque tem muito pokémon aqui. Aqui o item que eu tava procurando. É, volta tudo, volta tudo. Não, volta tudo nada. Ah, não. Tem que voltar aqui, ó. Isso, surf. Vamos lá, e quem agrada... Ah, L'Occitale. Oh, me ajude. Um pokémon assustado apareceu em alguns minutos. Estou com tanto medo do game do jogo paralisado. Estou paralisado de medo. Não mais quero ir pra casa. Olá, ou não. Lá vem ele. Sai daqui, me assuste. Ah, eu quero meu pai. Então, o pokémon que estava aterrorizando a pobre garotinha era nada mais, nada menos que o Vipno. E esse pokémon é complicado, hein? Esse pokémon é bem assustador mesmo. Tem até alguns contos sobre ele, né? Contos que eu nunca li, então não sei dizer qual são, mas tem. Vipno. Esqueci de ler a dex dele, mas fazer o que, né? Oh, isso foi assustador. Obrigada. Eu vim pegar algumas frutas. Tome, leve essa. Ela foi pegar uma fruta na floresta do fruto, né? Nossa, o que será que ela foi fazer nessa floresta? L'Occitale está com medo. Posso ir com você até a casa do meu pai? Ela fala em terceira pessoa. Que bonitinha. Então, vocês são o L'Occitale. Como posso agradecer? Oh, L'Occitale querida. Perdoe-me. Papai não sabe que você está nem apuros. Ok, papai. Serei amiga de bate. Só isso? Eu quero a minha pedrinha. Eu tenho que entregar, na verdade, uma pedra para você, né? Como sabes que amo rochas e pedras preciosas. Você sabe como fazer um cara feliz? Não entendo. Esse cara é dono de cassino ou é pesquisador? Ah, me deu uma pedra da lua da coleção especial. Então, isso é importante porque as pedras da lua são limitadas no jogo, né? Então, é bom pegar sempre todas. Deixa eu dar uma curada no Pokémon. Acho que eu nem preciso, né? Bom, agora é o seguinte. A gente já fez o que tinha que fazer, né? Então, a gente já pode ir para casa. Porém, quando você entregar a pedra para o Bios... Quer dizer, quando você ir lá falar com o Bios, ele vai voltar para canto. E você não vai poder acessar essa ilha aqui de novo até zerar o jogo. Que eu lembre, né? Eu posso estar errado. Se não, depois eu me corrijo. Mas eu acredito que seja por aí. Então, já vamos fazer tudo o que tem para fazer nessa ilha. Que uma das coisas é capturar o Maltres no MT-Embro. Deixa eu ver aqui. Aqui não é o MT-Embro. Aqui é só a caverna do tesouro, né? Não é o nome... Não é esse nome, mas é o negócio assim. Coisas boas. Chegou até aqui na praia pelas correntesas oceânicas. Por isso, às vezes, venho aqui fazer buscas. Será que tem algum item escondido aqui, né? Deixa eu ver se tem itens escondidos. Bom, já não estou encontrando mais nada, né? Mas pode ter mais itens aí, galera. Eu lembro de ter encontrado alguns outros em outros jogos. Então, dá uma procurada boa aí com o item finder. Que você pode achar bastante itens, valeu? Então, eu vou voltar para a ilha 1. Da onde partimos. Aqui para a gente vir por aqui e ir no MT-Embro. Onde descansa o Maltres. Vamos por aqui, pela sacota. Deixa eu usar um Max Repel. Opa, tem alguém aqui. Lutador? Ah, lutadora. Também luta. Isso aqui não está muito bom para o meu Pokémon. Para o Akanae. Deixa eu trocar aqui e botar... Vamos ver. Puta elétrica. Vamos nessa. Aqui já a gente está na King... É, King World, se eu não me engano o nome da... Dessa rota. Meu amor, se mexeu. Vamos batalhar para nos exercer, tá? Nossa, tinha lido outra coisa. Só porque eu troquei o Pluto, veio outros Pokémon que não são de água, né? Sacanagem isso aí, hein? Outro Miau, né? Deixa eu trocar... Vou botar o seu Gálgula também, né? Que ele... Que é o que está no menor level, eu acho. Eita, Pikachu! Pikachu está bem mais bonito do que o Sprite original, né? O Sprite original também é meio clássico. Não é tão ruim assim, né? Tem uns que muda. Nossa, muda muito. Tipo, os do Salamence. Nossa, muda demais, cara. Sou Pokémon horrível. Caramba. Pelo menos deu um dinheirinho bom. Opa, mais um safado aqui. E Nidorino não vai dar, não. Ih, troquei errado, mas vamos assim mesmo. Fazer o quê, né? Deu ruim. Ih, troquei. Não troquei de novo. Tinha que ter trocado, né? Agora o Raticate eu vou trocar por quem? Agora eu percebi que eu não tenho lutador, né? Quer dizer, na verdade o Faustão faz o papel de lutador, né? Porque ele tem Brick Break. Nossa, bater no Faustão é bater na massa, parceiro. Bater num saco pesado de massa. Não tem como. Deixa eu ver se aqui em cima tem alguma coisa. Dundu não tem uma treinadora, né? E tem um item ali que só dá pra gente pegar quando a gente pegar a Vox Smash. Lutadora Taina. Caramba, o level dele tá até bom, hein? Hitmolee. Adoro Hitmolee, cara. Hitmolee! Vou passar o episódio todo gritando o nome dos pokémons, né? Não é isso não, né, cara? É mais forte que eu, desculpe. Vamos mandar ali um Psyche. Não tem pra ninguém aí. Até hoje não entendi por que que o golpes do tipo fantasma no jogo é considerado físico, né? É coisa de maluco, cara. É doideira. Não tem explicação. Você fala, ah, não, não dá. Só se for o balanceamento, né? Eu até acredito, né? Tudo bem. Porque o Gengar, ele é muito forte, cara. Tanto que deram uma nerfada nele, né? Viram que deram uma nerfada nele no Sun Moon. Tiraram a habilidade dele Levitate. Colocaram Cursed Bory. Corpo amaldiçoado, né? É assim, a habilidade. Ou seja, ficou mais fraco, né? Porque o bom dele era ele não receber Hit de Hatquake. Que é um ataque poderosíssimo. Só pokémons muito fortes usam Hatquake, né? Aí deu, querendo ou não, deu uma nerfada, né? Quer dizer, foi querendo dar uma nerfada, né? Porque na terceira geração ele já era o rei. Isso porque ele não podia usar golpes fantasma, né? Que fosse da Stab dele, né? Então imagine agora, né? Que ele pode usar Shadow Ball especial. Oh, nossa. Aí ele brincava, né? Engraçado que teve muito pokémon da terceira geração que ele não... Que ele parou de ser usado, né? Ele entrou em desuso. Como Kindra, por exemplo. Kindra usavam muito. Usavam demais na terceira geração. Hoje, nossa. Não lembro a última vez que eu vim. Não, de vez em quando até vejo com Choice Expect da vida aí, né? Mas não vejo tanto quanto antes, né? Antes era direto, né? Porque o Kindra tem pouquíssima fraqueza, né? Porque ele era água-dragão. Então ele levava pouco dano. Ele tinha uma velocidade razoável. Não eram essas coisas também, né? Mas era razoável. E o SP Attack dele era muito forte. É muito forte. Além de ter pouquíssima fraqueza, né? Porque ele não tomava x2 de elétrico. Que é o hit contra a água. E nem tomava x2 de planta, né? Ou seja, a parte dragão dele protegia ele contra as fraquezas que ele tinha no tipo elétrico, né? Que doido isso, né? E o machocão da massa. Já zerei muitas vezes com machoque. Tantas vezes que eu nem pego mais machoque nunca na vida. Queria fazer uma luta em dupla com os dois. Ih, não foi não. Eles só ficam correndo aí. Um matchup. Ah, já tá no level 55. Então eu vou trocar, né? Opa, é quando eu ia trocar. Tarde demais. Só uso o Shockwave, né? Não precisa nem usar muito o Thunderbolt. Só o Shockwave já tá excelente. Deixa eu trocar aqui com o seu Gargulas. Olha... Ah, ela também é treinadora, né? Boa. Todo mundo querendo treinamentozinho, né? Eu só vou mandar ele um Wing Attack agora. Tinha que ter trocado antes, né? Sabia que todo mundo era lutador, né? É que eu me distraio. É que eu botei o Elétrica, na verdade. Porque a gente ia entrar numa rota do tipo água, né? Do tipo água, né? De pokémons aquáticos. Mas foi bem curto, os pokémons aquáticos. Não teve muito pokémon aquático pra enfrentar. E a gente vem aqui no Spa. A gente dá pra recuperar a nossa HP aqui. É isso aí. Dá pra recuperar. Vamos falar com o velho. Termas sempre são achadas próximas a Vulcãs. O Brazos Spa aqui é bem... Fiz isso anos atrás. Quebrei minhas mãos... Quebrei com minhas mãos uma pedra gigante que estava na piscina. Eu estava usando isso. Acho que pode ficar com ele. Ah, legal. Isso aqui é uma pedra de como se fosse feita de biscoito. Agora fica o questionamento. Era pedras feitas de biscoito ou feitas de bolacha? É, reflita. Agora vai ter pokémon treinadores aquáticos, né? Agora vai ter, né? Virou bagunça. E aí, meu querido? Quando eu não quero batalhar com eles, eles vêm. Agora, quando eu quero, eles ficam fugindo. Que chato isso. Uma vez eu até desisti correndo atrás do cara pra ver se eu batalhava com ele. Ah, não quer batalhar então? Nem queria mesmo. Peguei. Olha o Ciedra aí. Acho que eles poderiam ter liberado as segundas evoluções dos pokémons que ganharam evolução na segunda geração, né? Como o Ciedra, o Golbat, os pokémons assim, né? Mas eles quiseram fazer um negócio perfeito assim, né? Mas eu acho que ficaria legal. Não sei por que não fizeram. É, foi exatamente por esse motivo, né? Eles queriam fazer um remake perfeito, né? Só com os pokémons clássicos. Porém, o problema é que a primeira geração, cara, ela sofre com um problema muito sério de balanceamento, né? Só 151 pokémons não são suficientes pra balancear a região toda, né? Com o FireRed melhorou um pouquinho, mas tipo, na primeira geração mesmo, no Redbrew, tipo, você pegava um Alakazam, você era Deus. Porque ninguém te pegava um Alakazam muito forte. Só o Alakazam, Gengar, o Hiper, esses pokémons assim, nossa, eles mandavam um brasa. Os pokémons que aprendiam o Hiper Beam também, todos eles mandavam no competitivo, né? Isso por causa deles mesmo, né? Eles fizeram um monte de, né, cocôzinho. Porque não tem, tipo, Dark nesse gelado, né? E o Gengar, que era o único, tipo, Ghost, ele levava X2 de psico por cedo, tipo, veneno também, né? Aí, deu no que deu, né? Ah, é, e anunciou há pouco tempo aí, novos jogos de pokémons, né? Que vai ser Pokémon Let's Go Pikachu Eve. E pra quem odeia Kanto, chupa essa aí, Kanto Forever, mais um jogo em Kanto. E eu também, eles falaram que vai ser só os 151 pokémons originais, né? E eu acho isso meio doido, cara, porque como eu disse, a primeira geração sofre com um sério problema de balanceamento, né? Mas vamos ver o que que aguarda, né? O que que eles vão fazer, né? Eita, tô usando Pokémon Letro contra, tipo, planta. Eu sou um Inteljag mesmo. Deixa eu trocar aqui, né? Que aqui é a troca da farofa, né? Vai trocando, vai tomando, aí vai apanhando, vai trocando. Até poder ficar um negócio legal. A gente aqui pegou a HM Rock Smash com velhinho, né? Até esqueci de falar, mas viram aí pela tela, né? A gente pegou a... Eu não sei se pode usar ainda, né? Depois vou até testar. Mas de qualquer jeito tá aí, né? Não vai ser assim tão útil agora, no começo, né? Não sei se na... Não tô lembrando se na Victor World a gente precisa usar. Porque essa HM Rock Strang, ela não tinha nos jogos originais, né? Como o FireRed é o remake do Red, então... Essa HM pode estar meio que... Meio em desuso até agora, né? Até a gente zerar, pelo menos. Nas ilhas não, né? Nas ilhas tem algumas pedrinhas pra quebrar, né? Mas em canto mesmo, eu não lembro de ter visto as pedras. Deixa eu ver por aqui. Ah, MT Brasa, que é o MT Ember. A gente vem vindo pelas... Essas cavernas. Nossa, tem um buraco ali, é meio sinistro, né? Deixa eu usar o Repel, que tá brabo. Os pokémons estão vindo, querendo comer meus olhos. Opa, estamos chegando. Opa, se eu for ali pra baixo, eu volto. Explorar aqui, né? Pra ver se tem itens. Isso. Aqui não dá pra gente ir ainda, porque não tem Rock Smash, né? Pra pegar aquele item. Quer dizer, a gente tem, mas vamos testar depois. Vamos. Aqui tem um pequeno puzzle. Opa, olha quem tá ali. É o bichão bonitão. Vamos lutar agora com o Moltres. Agora com o grito original dele. Deixa eu ver quanto que eu tiro aqui. Salvar bem no comecinho pra ver. Opa. O que eu quero é deixar ele com umzinho de HP. Vamos ver. Se isso daqui... Opa. Vamos ver o Flametói. Quanto que tira... Matou. Vai ter que ser nesse pontinho aí de HP mesmo, hein? Fazer o quê? Acho que o Moltres é o mais chatinho de capturar, se eu não me engano. Vamos lá. Tentar. Já morri um. Até que enfim, capturei o maldito. Capturei logo. Esse foi o que mais demorou pra capturar e eu tive que mudar a estratégia. Eu tive que reiniciar a batalha, usar o Lapras e usar Barislan, né? Pra ver se paralisava ele pra poder aumentar as chances de captura, né? Porque tava meio tenso capturar ele. Mas, é... Deu. Tá aí. Um dos Pokémon passa no lendário e quem o vê será surpreendido com suas asas laranjas para aparecer e pegar fogo. Então, foi assim que pegamos o Moltres. Finalmente. Bom, então, vamos voar daqui que eu já tô de saco cheio e eu não posso usar Fly aqui, né? Bom, lembrando que tem um lugarzinho ali que você pode pegar um item. Vamos ver se é por aqui. Ah, aqui tem alguns Pokémon do tipo fogo, né? Vai ter magma aqui se você tiver no Left Green. Bom, agora a gente já pode usar o Fly. E vamos pra Ilha 1. Fala Finalmente com Célio e Bills. Que tem de distraído, lembra? Tem um bom tempo. É, tem mesmo, né? Nós terminamos os PCs que estão funcionando. O trabalho foi muito rápido. Lembrando que quando você falar com Bills e com Célio, você não vai poder mais voltar nesta ilha. Ó, Célio? Bem, aí está. Estou terminando com o trabalho. Devemos voltar a canto. Nos veremos novamente. Sinto muito por ter deixado você sozinho hoje. Prometo que irei lhe mostrar essas ilhas algum dia. Então, não era um cruzeiro de longa duração. Ó, meu amigo sério, gostou da sua visita. Tenho certeza que ele vai receber sua visita novamente. Se tiver um Ticket, você pode pegar uma balsa lá no... Porto em Vermelho. Obrigado pela companhia. Então, essa daqui foi a nossa pequena aventura com o Bills. E vamos esperar por aqui, né? Deu até bastante tempo hoje por causa do Maltris. E no próximo episódio, a gente vai finalmente vencer o último ginásio e caminhar para a Elite 4, né? Caminho da Liga. Então, valeu, galera! E aí E aí E aí Obrigado.